Pula, 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 o tio pega o cê. Vem, vem, neném. Pula, pula, vem. Nossa. Pode fazer criança? O técnico até se bateu no Dindo. Ah, ele precisa mesmo. Ele falou que a família dele odeia ele. O que você tem a dizer sobre isso, Nani? Pedro. Por que você tá chutando? Eu não tô chutando não, desculpa. Vem cá, vem com a Dita, vem com a Dita. Não é quando tem previsão de abrir?